Esse é o Paulinho, o único moleque é boladão E aí, DJ Gui da Z.O., tá vagabundo mesmo, hein cachorro? Eu fumando um verdinho, mó vinha, entre na onda Eu fumando um verdinho, mó vinha, entre na onda DJ faz minha boca de cop, joga leite sem parar Enche o pano na piroca, conta muito o Zulan Enche o pano na piroca, conta muito o Zulan Vou te mamar, vou te mamar, vou te mamar no talentinho Vou te mamar, vou te mamar, vou te mamar no talentinho Vou te mamar, vou te mamar, vou te mamar no talentinho Olha só, vem cá piranha, conta o que eu tô te dizendo A Ana Cláudia eu tô comendo, a Aline eu tô comendo Aquele eu tô comendo, as beiranha tão sabendo Aquele eu tô comendo, a Aline eu tô comendo Aquele eu tô comendo, as beiranha tão sabendo Esse é o Paulinho único, moleque é boladão Moleque é boladão Moleque é boladão E aí DJ Guida Z, ó, tá vagabundo mesmo, hein cachorro? Eu fumando um verdinho, mó vinha, entre na onda DJ faz minha boca de cop, joga leite sem parar DJ faz minha boca de cop, joga leite sem parar Vem chupando minha piroca, conta muito o Zulano Vou te mamar, vou te mamar, vou te mamar no talentinho Vou te mamar, vou te mamar, vou te mamar no talentinho Vou te mamar, vou te mamar, vou te mamar no talentinho Vou te mamar, vou te mamar, vou te mamar no talentinho Olha só vem capiranha, tudo que eu tô te dizendo A Ana Cláudia eu tô comendo, a Aline eu tô comendo Aquele eu tô comendo, a Aline eu tô comendo Aquele eu tô comendo, as beiranha tão sabendo Aquele eu tô comendo, a Aline eu tô comendo Aquele eu tô comendo, as beiranha tão sabendo Abre a Aline eu tô comendo, as beiranha tão sabendo Aquele eu tô comendo, a Aline eu tô comendo Legenda Adriana Zanotto